A Mariana é professora de francês e português e como todo professor, ela levava muito trabalho para casa. A rotina puxada de 10 horas de aulas por dia pesou na sua saúde mental. Começou com uma grande insatisfação que eu tinha em relação ao meu trabalho, mesmo que as outras pessoas não demonstrassem insatisfação, os alunos ou os meus chefes. Eu sentia que meu trabalho não estava bom o suficiente e isso foi evoluindo para crises de ansiedade e um desconforto muito grande enquanto eu trabalhava. Palpitação, desconforto, tremor e sim eu fui perdendo ao longo do tempo, eu fui perdendo o ânimo de ir, perdendo a vontade. E além disso, fora do trabalho eu também trabalhava muito, então eu não conseguia me desligar nem quando eu estava em casa. E aí isso foi me sobrecarregando. Nas ruas, muitas pessoas estão com horários contados, uma rotina que não para e isso também reflete no trabalho. Quantos profissionais levam trabalho para casa? Ou se pegam pensando nos resultados que precisam entregar na empresa? É, mas a gente esquece que é preciso ter momento para tudo. Isso reflete em números. O Brasil é o segundo país com mais casos de síndrome do esgotamento profissional. Cerca de 30% dos trabalhadores sofrem com burnout. É o que indica a Associação Nacional de Medicina do Trabalho. O estresse é uma reação fisiológica que nós temos e sempre vamos ter na nossa vida. Já a síndrome do burnout é quando vai além disso. Quando você está num ambiente de trabalho tão estressor, tão cheio de pressão, cheio de cobranças, que você não consegue performar, você não consegue atingir suas metas, você está sempre se cobrando, você recebe cobranças externas, cobranças do gestor, cobranças de outras pessoas, cobranças de si. Você não consegue atingir suas metas próprias, não consegue atingir as metas profissionais colocadas pelo trabalho. E entra nesse limbo de esgotamento. Você não consegue nem performar, nem oferecer o que estão lhe pedindo e nem consegue sair dessa situação de pressão e cobrança. O esgotamento profissional é caracterizado pelo estresse crônico no trabalho. É uma doença ocupacional registrada desde o ano passado pela Associação Mundial de Saúde, a OMS. Geralmente a primeira coisa que o psiquiatra ou psicólogo vai sugerir é que ela tire férias. Se não for possível tirar férias ou uma licença, que busque comportamentos diferentes, digamos assim. Dentro do ambiente de trabalho, quando estiver naquele pico de estresse, procurar levantar, se esticar, alongar um pouco o corpo, buscar atividades dentro do trabalho que sejam contra esse estresse. Se aproximar mais das pessoas que você considera amigos, buscar essa ajuda com seus amigos, familiares, aquelas pessoas que você confia, conversar com o gestor, conversar com o seu superior, falar, ó, eu estou me sentindo assim, eu queria ajuda, eu queria compreensão, às vezes eu vou precisar parar um pouco para respirar. É buscar ter essa relação saudável. Reconhecendo isso, a Mariana procurou ajuda profissional, mudou sua rotina, sabe agora dos seus limites, para trabalhar na profissão que mais ama, sem tanto estresse. Hoje em dia eu acho que eu continuo trabalhando com a mesma coisa, e hoje eu sinto que eu respeito mais os meus limites, então eu não me sobrecarrego, não trabalho a mais, né, do que eu deveria, e eu consigo, assim, sentir que eu estou trabalhando melhor, né, e não fazendo mal a mim mesma. E aí E aí E aí